do entusiasmo, hoje assumimos esse trabalho de evangelização também, através de nossos pastorais, através da nossa participação ou colaboração com a nossa igreja, por isso que temos muitas pastorais, temos muitos trabalhos desenvolvidos pela parte social, pastoral de nossa igreja, que para os seus membros, não se tornam pesados, porque deixaram Deus tocar em seus corações, de tal modo que, se assemelhando cada vez mais a Ele, vão ao encontro da necessidade dos irmãos, que precisam conhecer a Jesus, que precisam ser evangelizados, e este trabalho não é sinal de peso, mas sinal de alegria. Deixemos Deus falar ao nosso coração, a nossa vida, deixemos também nos converter por esta palavra, acolhamos sobre nós, toda a bênção e graça do céu, deixemos o Senhor cuidar de nós, como suas ovelhas amadas e queridas, e dividindo a nossa vida com Deus, teremos o verdadeiro acolhimento que necessitamos, para termos força, e vencer as dificuldades deste mundo. Convido você a ficar de pé, para que possamos juntos, como até mesmo um ato de professar, a fé que temos em nosso coração, cantarmos esta canção, porque Deus é bom, Deus está no meio de nós, é correto, é digno, louvá-lo e bendizê-lo, com as peças e canções, queremos cantar também, autenticando, confirmando, a fé que nós encontramos, por esta palavra e em Deus.